E aí, cambada, meu nome é João e no vídeo de hoje eu vou fazer uma crítica meio que retrô. Eu vou falar um pouco sobre o filme It, a obra-prima do medo, de 1990. Essa semana tá lançando uma nova versão do filme e com isso fica a pergunta, precisa? E aí você vai, ela já está, capitão. Obrigada, Billy. Não! Não! Ambos os filmes são baseados no livro de mesmo nome do autor Stephen King, que é um dos, se não o, maior escritor de terror de todos os tempos. Algumas outras obras dele já foram adaptadas para o cinema, como por exemplo, O Iluminado, que ele odeia, Carrie, A Estranha e Misery, que rendeu um Oscar de melhor atriz. It, a obra-prima do medo, começa em 1960, na pequena cidade de Derry, onde um grupo de crianças, que foram intituladas de The Losers Club, ou o Clube dos Perdedores, que após a morte do irmão de um dos integrantes, o pequeno George, todos começam a ser assombrados com sonhos e visões de uma coisa, que começa a segui-los e a aterrorizá-los. E normalmente aparece para todos eles como a forma de um palhaço, chamado Pennywise. Após enfrentarem a coisa, eles seguem sua vida, até que 27 anos depois, surgem relatos de que a coisa voltou. Então, eles decidem se unir novamente para dar um fim definitivo nele. O livro, que tem mais de mil folhas, conta a história através do ponto de vista dos personagens do Losers Club. E ele normalmente alterna entre passado e presente. Ao contrário da minissérie, que foi condensada em um filme de três horas, que é bem dividida em uma hora e meia só para o passado, que seria parte das crianças, e uma hora e meia para o presente, que é a parte dos adultos. O filme é tido como raso pelos fãs do livro, o que na verdade não é um mérito só dele, já que a maioria das adaptações de livros para o cinema acabam perdendo muita coisa. Tendo um melhor desenvolvimento nas páginas do que nas telas, se tornando muito simples em comparação à obra original. No livro, por exemplo, explica exatamente o que é o Pennywise, que ele veio de uma outra dimensão, um asteroide, essa dimensão se chama Deathlight, e ele acabou parando na terra e ficou adormecido por um tempo. Depois de algum tempo, ele acordou e viu que para se fortalecer, ele precisava de carne humana. Observação? Quanto mais aterrorizada a vítima dele, mais suculenta a carne fica. Então, ele percebeu que assustar crianças era mais fácil do que assustar adultos. Logo, as crianças se tornaram a principal fonte de nutrientes e carboidratos desse monstrão. Em algumas partes, na verdade, ele acaba comendo adultos, mas é porque aquele negócio, não é só tem tu, vai tu mesmo. De 27 em 27 anos, o Pennywise acorda novamente e vai atrás de bater aquele rango esperto. Quase nada disso é mostrado no filme, e o que é mostrado é muito simplificado ou simplesmente não tem resposta. É um filme muito bem dirigido, com atuações muito boas e um clima de suspense muito bom. E por que suspense? Mesmo o livro sendo lançado em 1986, ele tem temas bastante atuais. Por exemplo, bullying, amizade, conhecimento pessoal, abuso familiar, suicídio, entre outros. O que fez ele ajudar muito a formar a cultura do terror como ela é conhecida hoje em dia. Porém, o filme, ele opta por ser muito tranquilo em comparação ao livro. Por exemplo, os personagens, enquanto crianças, eles no livro têm umas atitudes muito adultas. Algumas coisas que não fariam muito sentido de fazer. E eu não vou nem citar uma das cenas que é a mais, assim, a mais chocante do livro, talvez. Mesmo sendo um livro sobre assassinato. Muitos fãs do livro não gostam dessa cena porque acham que ela foge muito do contexto, mas enfim. Os personagens crianças no filme, eles são muito mais crianças do que eles são no livro. Eles têm atitudes de criança, enquanto no livro eles têm meio que uma atitude mais adulta. E as mortes. As mortes no livro, elas são bem mais gráficas do que no filme. Por exemplo, no filme nunca mostra o Pennywise realmente matando uma pessoa. Sempre fica na sua imaginação e corta a câmera e quando você volta, ele já matou a pessoa. Por exemplo, a primeira morte do livro e do filme que é a morte do George. No livro é uma coisa extremamente gráfica, sabe? Ele mostra exatamente o que aconteceu a partir do momento que o Pennywise encontra e arranca o braço dele. Enquanto no filme ficou uma coisa muito subjetiva. Você procura tentar entender o que aconteceu, quando na verdade ele não te mostra nada. Porém, o filme de 2007, o que vai lançar essa semana, dia 7 de setembro, ele promete ser um pouco mais sangrento que o antecessor. Isso porque ele conseguiu uma censura R, que nos Estados Unidos é mais ou menos relativo a maiores de 16 a maiores de 18 anos. Ou seja, ele vai se utilizar de bastantes artifícios de gore, de sangue, de tripa saindo do que o filme de 1990. Eu particularmente gostei muito do filme de 1990, mesmo achando que a primeira metade do filme, a parte das crianças, é superior demais à parte dos adultos. Eu realmente não gosto muito da parte dos adultos, porque até os atores parecem que trabalham mal. As crianças são incríveis e é meio que um anticlimax, tá ligado? Quando você chega na parte dos adultos, é uma coisa que cai bastante. Mas o filme é muito bom, tem uma direção muito boa, a trilha sonora é muito legal. Em especial, o ator Tim Curry, que é o responsável por dar vida ao Pennywise, que é o que está entre essas duas versões, entre adultos e crianças. Que é um ator muito, muito, muito bom. Ele é a melhor coisa do filme de longe, ele encara esse personagem com uma naturalidade que me faz ter pena das crianças dele em casa, dos filhos dele, sabe? Ele parecia muito feliz em maltratar aquelas crianças no filme. E é engraçado, porque ele também é muito conhecido por um papel no filme, que era uma peça, The Rocky Horror Picture Show, em que ele fazia um personagem nada parecido com o Pennywise. Mas enfim, o filme de 2017, ele conta com mais de duas horas de duração. Como eu falei, ele vai ser um pouco mais pesado do que o de 1990. E ele vai ser dividido em duas partes, já que o segundo filme já foi confirmado. A primeira parte será essa que vai ser lançada essa semana, em que você vai ter o foco das crianças nas crianças. Enquanto o filme lançado, provavelmente ano que vem, vai focar nos adultos. Enquanto, novamente, o livro mesclava presente e passado, esse novo filme vai dividir presente e passado em duas partes diferentes. No elenco desse novo filme de 2017, a gente tem o ator Bill Skargard. Eu não sei se é assim o nome dele, mas enfim. Ele fazia Henlock Groville, a série da Netflix. E a gente também tem o pequeno Mike de Stranger Things, o ator Mike Wolfhardt. Tem Stranger Things mês que vem no Netflix, mas se você quiser matar a saudade pelo menos de um dos personagens, você dá uma conferida no filme. E é isso, galera. O episódio de hoje termina por aqui. Se você gostou, você se inscreve no canal, dá um joinha e compartilha com os amigos. Se você não gostou, você compartilha com os inimigos. Gostaria de agradecer a duas pessoas, quer dizer, três pessoas. Aos meus consultores do livro It. Obrigado, Wagner e Andresa. E também gostaria de agradecer muito a galera do Acabu de Acabar, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Eles têm um vídeo bem legal falando de It. E eles divulgaram o meu canal, exatamente. Eu estou aparecendo em outro canto também. E se você viu esse vídeo, você pode ver o vídeo do Gaspar também. E é isso, galera. E é isso, galera.